Por alguns fatores, primeiro é o lado emocional, o lado que nós colocamos a nossa linha, o nosso trabalho boa, para que nós pudéssemos trabalhar muito ofensivo, nós vamos tentando curar essas linhas. Acontece, aconteceu, essa volta de inversão, o jogo do Marco, no começo do jogo teve o Caí, teve a dobra com o Diniz, nós tentávamos aproximar o Eduardo, o West, o Daniel, achei que o Daniel baixava muito para ir buscar essa bola nos volantes, e a proposta é que ele circulasse entre as costas dos volantes, porque ali ele é um jogador perigoso, ele via uma bola e ele finaliza de fora da área bem, e ali às vezes a gente estava queimando numa situação para a gente fazer um passo um pouquinho forçado e tinha que acelerar um pouquinho mais fácil.